Na sua vida, Thomas Edison patenteou mais de 2.332 patentes. O fonógrafo foi uma das suas principais invenções. Entre as suas contribuições para o desenvolvimento tecnológico e científico, o Thomas Edison criou a lâmpada incandescente. O Edison é um dos precursores da revolução tecnológica do século XX e teve um papel determinante na indústria do cinema. Hoje, em nosso vídeo, vamos aprender a fabricar uma lâmpada, só que dessa vez não vai ser uma lâmpada incandescente. A lâmpada LED nada mais é do que um diodo que transmite luminosidade. Em 7 de outubro de 2014, os inventores do diodo de emissão de luz azul foram laureados pelo Prêmio Nobel da Física. Eu sou o Gutenberg Nascimento e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como você criar a sua própria lâmpada LED para iluminar qualquer ambiente que você quiser. Quem sabe não é dessa vez que você vai ganhar o seu Prêmio Nobel de Física. Ou então, pelo menos uma nota 10 na Feira de Ciência e vai valer muito. Roda a vinheta! Se você ver uma lâmpada LED no lixo, dá uma olhadinha para ver se ela tem uma marca dentro de uma fita. Se tiver uma marca dentro de uma fita, ela é lâmpada LED. Aí você guarda, leva para a sua casa. Porque queima, o pessoal joga fora, não sabe que dá para consertar. Se for aquela que é só com um pozinho, não leva para casa, porque aquilo ali faz muito mal. Aí o que nós vamos precisar fazer aqui logo é saber o lado positivo e o lado negativo. É muito importante para nós não nos confundirmos. Eu vou usar uma sequência de quatro lâmpadas. Uma, duas, três, quatro. E vou dividir. Está certo? Então aqui na primeira eu já sei que é positivo. Então eu vou colocar aqui no meio um sinal de positivo. sempre nas primeiras para não me perder, porque eu vou precisar soltar. Uma, duas, três, quatro. Risca. A primeira é positiva. Um, dois, três, quatro. Risca. Positiva. Um, dois, três, quatro. Risca. A primeira é positiva. Positivinha. Um, dois, três. Então aqui... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O risco dessa é aqui. Eu errei o risco, gente. Risca. Positiva. Um, dois, três, quatro. Risca. Aqui... Vem mais... Mais uma. Aqui é positiva. Um, dois, três, quatro. Risca. Sobra... Sobra aqui... Vai sobrar dois LEDs. Tá, gente? Então esses dois LEDs aqui vocês descartam. Vou cortar logo aqui. Vou cortar com um alicate. Não vou apertar muito. Tá certo? Só vou dar um talhozinho aqui. Só um talho. E vou, pra dar uma demarcação, vou quebrar. Quebro. Amassando assim. Tá? Que é pra não unir. Eu não vou apertar. Porque se eu apertar aqui, olha, vai unir o positivo com o negativo dos LEDs. E não vai funcionar. Essas duas primeiras a gente tira. Tá? Que não vai precisar usá-las. Se eu quiser usar depois pra alguma coisa. Aí começa de novo, olha. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Separa. Essa aqui eu marco como positivo. Esse lado. Um, dois, três, quatro. Separa. Aqui eu marco como positivo. Um, dois, três, quatro. Separa de novo. Aqui eu marco como positivo. Um, dois, três, quatro. Separa. Marca como positivo. Um, dois, três, quatro. Separa. Vai me sobrar aqui dois LEDs. E eu vou fazer o quê? Vou cortá-los. Porque eu não vou utilizar. Então a cada... A cada... Uma, duas, três, quatro. Na marcação. Onde eu vou separar. Que eu marquei pra separar. Eu corto. Eu corto. Quebro, na verdade. Não aperta. Tá? Um, dois, três, quatro. Corta. Eu faço só uma marcazinha. Tá? E vai colocando. Vai colocando tudo certinho. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazendo tudo aqui. E assim, eu vou adiantar o vídeo e faça na fita todinha. Ok? Eu vou fazer duas. Vou fazer uma pra ficar pra lâmpada ficar mais clara ainda. Eu vou fazer uma fita e meia. Vou fazer com essa aqui. Vou cortar tudo e vou deixar tudo pronto aqui. E já, já a gente vem juntos para fazer a soldagem das nossas lâmpadas. Vamos lá? Você encontra geralmente embaixo de postes. Ou quando você vê que tem alguém consertando alguma coisa de telefone ou de internet. Dê uma olhadinha lá embaixo quando a pessoa sair. Não peça mesmo lá um pedaço de fio. Eles têm muito. Você encontra muito na rua. Tem gente que faz pulseirinhas aqui com esses fios coloridos. Eu vou descascar o fio. Vou deixar ele arredondado. Pois eu vou colar. Quer dizer, eu vou soldar aqui. Em paralelo. Deixando assim, todos os LEDs sendo alimentados com a mesma força. Eles vão estar em séries entre si. E vão estar em paralelo. E vão estar em paralelo. Em paralelo. Juntando todos. Primeiro, eu vou aquecer um pouco. Aqui. Onde eu vou fazer a soldagem. Eu vou estanhando um pouco. Todos. Todos os painéis. Com muito cuidado para não queimar os LEDs. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E eu vou estranhando tanto a parte de fora de dentro, quanto a parte de fora, você pode ver que eu rapei, eu rapei com uma faquinha, isso aqui gente é uma tinta, tem uma tinta aqui e se você rapar, você vai encontrar o cobre no centro dos leds, eu vou estar estranhando todos os terminais e eu volto com você quando estiver tudo pronto. Música 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 Agora eu estou soldando o fio negativo. Música Você estanhar os terminais antes, facilita muito quando você vai soldar os fios, porque aí já tem estanho nos LEDs. Música Uma não acendeu. Apenas uma não acendeu. Olha que bonitinho. Música Olha só como ficou. Ficou parecendo um disco voador. Música Eita menino, tem um disco voador aí. Música E aqui, olha só, ficou assim. Como se fosse um balancinho. Eu usei o próprio fio. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Ele vai ficar assim, pendurado. Eu vou colocar lá na minha sala e vou mostrar para você como é que ficou. Beleza? Então aguarda aí. Então, você sabe né? Positivo é o de dentro, negativo de fora ou vice-versa, como você achar melhor fazer. Colocou um fio aqui. Quando ele soldei um fio aqui no positivo e negativo e trouxe eles para cá. Para o centro. Que é para dar um balanceamento certo. E ela ficar com a inclinação certinha para baixo. Que é onde nós precisamos de iluminação aí embaixo né. Então eu vou colocar lá e a gente vai aí ver como é que vai ficar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.